O que é que o senhor põe? O que é que o senhor acrescenta? Quando diz que tem que ser disciplinado, que tem que ser dedicado, mas o que é que se acrescenta a isso? O que se acrescenta é que as pessoas têm que ter paixão, por aquilo que fazem. E no caso do futebol, têm que ter paixão pelo futebol e têm que ter paixão pelo clube que representam. E anda muita gente no futebol que anda no futebol por isto e por aquilo. Agora, por paixão pelo futebol não andam, porque conheço muitos presidentes e conheci muitos presidentes que nunca tinham ido ao futebol, raramente iam ao futebol, e que no dia em que deixaram de ser dirigentes nunca mais foram ao futebol. Portanto, se a pessoa não tiver a paixão pelo futebol e pelo seu clube, eu não acredito. O senhor é um homem apaixonado, e toda a gente sabe que assim é, apaixonado, inclusive também pelos seus próprios princípios. De que forma é que transforma essa paixão, o que a transporta para o futebol? Eu transporto... eu acho que quando nós temos uma tarefa, temos que nos dedicar a ela sem limites. E temos que... não podemos estar a pensar que hoje não posso porque tenho aquilo, amanhã também não porque tenho outra coisa. Acho que quem quiser levar as coisas a sério, tem que ter uma grande paixão, porque se for só um excelente profissional, não tenho... Essa sua paixão é muito diversificada, é uma paixão também pela poesia, pela literatura, pelas pessoas, creio eu, que o acompanham na sua vida familiar. Como é que convivem estes dois pintos da costa dentro de si? Por um lado, o homem do futebol tem um discurso futebolístico, muitas vezes de confrontação, muitas vezes de provocação, muitas vezes também em defesa daquilo que é o seu clube. E o Pinto da Costa, sensível, um Pinto da Costa que gosta de poesia, que gosta de literatura. Tem que se distinguir as coisas, porque quando se está a tratar de... costuma-se a dizer conhaque é conhaque, não é? E quando se está... Mas um conhaque não vai enriquecer o outro conhaque? Eu não sei porque eu não bebo bebidas alcoólicas. Mas quando... Não, eu acho que é preciso... A paixão não é um elemento essencial para si em todo momento? Sim, a todo momento. Agora, naturalmente, se eu estou... Por exemplo, se eu estive aqui todo dia a trabalhar, se fui a casa para jantar e para pôr uma gravata azul, que estava com uma gravata escura, naturalmente que os momentos em que eu estou em casa não deixo de ter paixão. Agora, se eu tenho paixão pela minha mulher, eu não vou estar a falar com ela de futebol. Como se vier aqui para o futebol, não vou estar a falar na minha mulher ou nos meus filhos. Mas falou muito com a sua mãe de futebol. A sua mãe foi a primeira a perceber que o senhor tinha esse instinto para o futebol. Sim, mas não falava com ela, nunca falava de futebol. Falei, eu tinha uma vez ou duas que me deu conselhos e uma vez, surpreendentemente, eu até conto isso num livro que estou a escrever da... Do campo do Lima, que era pelado e que ia custar vencer nesse campo. Não, estou a escrever um livro que é 31 anos de presidência, 31 decisões, que me convidaram, desafiaram para escrever isso. E eu conto lá que a minha primeira grande decisão, e difícil, foi de ser ou não ser candidato à presidência do Futebol do Porto em 82. E quando eu estava, estava realmente para... tinha que decidir e terminava, e estava, vai ser uma loucura, sou capaz, não sou capaz, a expectativa era enorme, tínhamos milhares mesmo de pessoas a insistir para que avançássemos, e eu na véspera dar a decisão fui à casa da minha mãe e disse-lhe... O que é que há de fazer? Não, ela disse, mas eu vi na Bola Branca, ela disse, mas eu vi na Bola Branca, se vais ou não ser candidato, e eu disse, não estou muito inclinado, e a minha mãe disse, tens que ser, tu, o teu destino é esse, tu gosto, sempre gostaste do Porto, se o Porto precisa de ti, acho que deves ser. E eu fiquei autenticamente estupefacto, como é que ela, que não sabia nada de futebol, ou me estava a dizer, não vai, isso é tua paixão, o Porto precisa de ti, pelo que eu tenho ouvido e pelo que tenho lido, agora com ela nunca falávamos de futebol. O futebol é uma paixão de sempre, mas, enfim, tem, hoje o futebol também não é o futebol, nem a gestão de futebol, como era há 15 ou 20 anos atrás, hoje é profissionalizado, há assado, há um plantel, a verdade é que a sua gestão do futebol, que também tem sido uma gestão rigorosa, mas o senhor tem, por exemplo, a formação, onde gasta, creio que milhões, mas o seu plantel é quase todo estrangeiro, porquê? Não, não, vou dizer... Só tem dois jogadores, praticamente, que são portugueses, de que forma é que ele estabiliza esses milhões que gasta na formação? Tenho mais, ainda no jogo da vitória fizemos... Mas é pouco, é insuficiente para a formação que tem. Tivemos três jogadores, em 11 são quase 30%. Porquê que é assim? É assim porque os bons jogadores portugueses é difícil segurá-los, porque Portugal, além de não ter a capacidade de pagar o que pagam outros países, têm uma carga fiscal que... E os portugueses são mais caros? Os jogadores portugueses são mais caros? São, são mais caros. São melhores? São melhores, alguns são... Têm um valor de mercado superior no mercado internacional. Tem, tem a ver, os grandes estrelas... Os grandes, sim. Onde é que o Real Madrid vem buscar os jogadores? Onde é que o Chelsea veio buscar os jogadores? Estão cheios de bons jogadores portugueses no estrangeiro. Portanto, esses jogadores é difícil mantê-los. Portanto, há que ir buscá-los a algum sítio. Temos que ir buscar a mercados mais favoráveis e jovens talentos que se possam realmente rentabilizar e que nos vão permitindo... Portanto, forma-os e vende-os para fora. Vender não gosto do termo. Cedos, cedos, cedos para outros clubes, porque naturalmente que o jogador vai ganhar muito mais e não tenho possibilidade de manter. Já que estamos a falar das contas, as contas da SAD, enfim, também são sempre à pele, digamos, apesar das grandes vitórias do clube e dos valores acrescentados dos últimos anos. Se não ganhasse tanto, acha que o clube tal como existe era viável esta gestão? Eu não sei se... Eu sei que neste momento é viável. Temos o fair play que a UEFA exige para estar nas provas europeias alcançados já há muito tempo, não temos problemas, inclusive neste momento não temos necessidade de estar a vender o passo de qualquer jogador. Agora, se surgir uma oportunidade das chamadas irrecusáveis, tanto para nós como pelos jogadores, é evidente que o faremos. Portanto, está disposto a abrir mão de alguns dos jogadores do atual plantel? Não muitos, o mínimo possível, mas o problema é que é preciso, quando sai um jogador, eu vou-lhe lembrar, por exemplo, há dois anos, saiu o que era considerado o jogador indispensável, que era o Falcão, e nós fomos campeões. Mas pode confirmar neste momento a saída dos outros dois, do James e do Montinho? Não posso, porque não está concretizado. Posso só confirmar que há negociações. Agora, até o momento em que entramos para aqui, para esta agradável conversa... Mas essa proposta que está em cima da mesa, confirma que há 70 milhões? Não confirmo, não confirmo. Há várias nuances, não confirmo. Sempre se fala da corrupção no futebol e em Portugal, isso é muito falado, e também nas dúvidas sobre a arbitragem. O senhor também já teve às costas o todo o apito dourado, acabou por ser absolvido. O senhor conhece bem o meio do futebol. Pode estar em condições de me dizer se, na realidade, há muitas dúvidas sobre corrupção em Portugal. Olha, eu espero que durante os próximos 20 anos se atribua aos árbitros a responsabilidade dos resultados. Porque é sinal que perderam. E ninguém é capaz de vir assumir os seus erros e dizer que perdeu porque fez isto mal, ou porque um jogador falhou, ou porque o treinador teve uma má opção. Portanto, o que eu espero é que durante muitos anos se continue a falar disso. Que é sinal que é preciso uma nuvem para tapar as derrotas e os insucessos. Agora, eu acho que se há campeonato, que há campeonato em que se provou a seriedade do futebol foi esta. E vou-lhe dar um exemplo. Nós empatamos em casa com o Lhanense. Foi o único resultado negativo em casa. O guarda-redes fez uma grande exibição. Esse guarda-redes é nosso. Era nosso. O Braga contratou o guarda-redes do Passos Ferreira, com quem estava, com quem estava, a disputar o terceiro lugar que dava acesso às Champions. Esse mesmo guarda-redes foi fundamental na ida do Passos Ferreira às Champions, em desfavor da ida do Sporting de Braga. Portanto, isto são provas... Para dizer que foi um campeonato sério. Mas quando é que o senhor acha que pode algum dia regularizar as relações, por exemplo, com o Benfica? O senhor não tem pena disso? De ter uma situação de confronto tão grande com o outro clube, o grande clube de Lisboa? Não, eu não tenho um confronto... E, sobretudo, com o Luís Felipe Vieira, o senhor considera um inimigo? Não, considero uma pessoa com quem eu não quero ter qualquer relacionamento. Agora, inimigos... Em primeiro lugar, eu não tenho inimigos. Em segundo lugar, eu não dou confiança a qualquer um para ser meu inimigo. Mas o senhor não deu a disso numa entrevista uma vez que não concorda que a estratégia dele é má, mas que ele até é boa pessoa, condescende a dizer que ele é boa pessoa. O que eu digo é que Deus o tenha muito tempo à frente do Benfica. Isso são os meus votos e com saúde. Mas é saudável para o futebol este confronto permanente entre os grandes clubes? Não, olha, eu acho que não. Agora, nós temos mais preocupações do que estar com confrontos. Agora, eu até ainda hoje conversava com um amigo meu que é de Sporting, e que já foi uma pessoa influente no Sporting, que me dizia Vocês conseguiram, com a arrogância do Benfica, com os comentadores que o Benfica tem, nos diversos canais, com o assessor de imprensa, com as suas intervenções mirambulantes, vocês conseguiram que hoje todos os Sportingistas fizeram festa para o Porto ter ganho o campeonato. Porque da nossa parte, nós queremos é que eles se entretenham. E com a comunicação social, o senhor tem agora um relacionamento mais cómodo, mais confortável? Com os que me dou, tenho. Com os que não dou, não tenho. São sempre os mesmos, não sei o entender? Têm-se mantido coerentes, tanto eu em não aceitar a sua postura, como eles. Agora, eu não posso ter uma relação normal com um jornal, por exemplo, como a Bola, que o fotógrafo do Porto ganha um título de campeão do mundo, e isso sai na primeira página, em rodapé, pequenino, embaixo, dizer que o Porto ganhou o Taça do Mundo, e depois todo o jornal é uma entrevista com o treinador do Benfica. É evidente que isso, acho um desrespeito até para os leitores, que cada vez são menos, graças a Deus, do Porto, para esse tipo de jornal. Acha que o país não gosta de vencedores? O país não gosta? Acha que há um certo desprezo pelos vencedores? Não, o país gosta de vencedores. Agora, certa comunicação social não gosta que vençam quem eles não querem. É isso que eu sinto, compreendo? E a maneira como, por exemplo, são tratados os nossos êxitos, e os êxitos dos outros, são totalmente diferentes. Portanto, eu vou-lhe compreender bem, o ridículo e o fascismo, houve um episódio que para mim é fantástico. Ahá, tu sabes como é? Zul e branca, Zul e branca, Zul e branco, Zul e branco. Ahá, tu sabes como é? Zul e branca, Zul e branca, Zul e branco, Zul e branco. Ahá, tu sabes como é? Força Porto, Porto Alen. Ahá, oh campeão, traz mais um troféu. Oh, dragão.